Homens e mulheres, jovens e adultos, de boa vontade, que se interessem por construir uma sociedade com valores realmente dignos da vida humana, devem se juntar para defender tudo aquilo que é importante. E eu não tenho dúvida que os nossos museus são importantes para a gente acreditar que o Brasil vale a pena e a gente amar a vida em sociedade. Vamos lembrar que temos eleições e é bom também pensar nisso na hora de votar. Deixa eu chamar de novo a Natália Toledo, gente, que ela tem outras informações para a gente. Está lá desde cedo. Fala, Natália. Oi, Marcelo. A gente está chegando já a quatro horas e meia de trabalho desde que os bombeiros foram acionados por volta das sete e meia da noite. E agora, pela primeira vez, a gente consegue ter uma imagem aqui da fachada de um fogo mais controlado. Ainda assim, o comandante-geral continua dizendo que essa não é a situação geral. Na parte de trás ainda tem chamas altas, mas de qualquer forma a gente vê o efeito dos caminhões-pipa que estão chegando aqui. Essa foi uma dificuldade, a gente está trazendo as informações. Não tinha água nos hidrantes quando os bombeiros chegaram. Tentaram aí com a escada Magiros e a própria Mangueira, o que eles tinham de reserva, fazer o combate às chamas. Mas só bastante, muitas horas depois, chegaram caminhões-pipa tanto do Corpo de Bombeiros quanto da própria CEDAI, a Companhia de Águas do Estado do Rio de Janeiro, que também está fazendo esse apoio. E agora, pela primeira vez, a gente vendo aqui da parte da frente um efeito, pelo menos, dessa ação do Corpo dos Bombeiros com o apoio dos caminhões-pipa, com a água. Eles que estão, inclusive, com mais de três escada Magiros e agora chegando cada vez mais. Todos os quartéis aqui da Zona Norte ainda estão mobilizados, são 20 quartéis no total. E o diretor do Museu Nacional, ele que estava viajando, ele está aqui acompanhando os trabalhos do Corpo de Bombeiros, o Alexander Kellner. E ele informou, passando aqui pela gente, entre uma correria e outra, de que realmente o acervo foi totalmente perdido. Todo o acervo do Museu Nacional foi atingido pelas chamas. A parte da botânica, uma das únicas, se não a única, preservada, é uma parte que não fica nesse prédio principal. Fica também aqui na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte, mas não fica nesse prédio atingido por esse incêndio de grandes proporções, que já passa aí de quatro horas e meia atingindo esse que é a mais antiga instituição científica do país, maior museu de história natural da América Latina. A gente ainda consegue ver no detalhe da imagem do Milton de Oliveira, que mesmo aqui na frente, com as chamas controladas, a gente ainda vê a presença do fogo, as estruturas ainda em brasa. Essa, aliás, é uma preocupação ainda da defesa civil, está avaliando todos os danos estruturais na parte interna. E a gente continua acompanhando ao longo da madrugada, Marcelo. Natália Toledo, muito obrigado pela sua parceria. Aqui eu também quero agradecer ao Gustavo Melo, que é especialista em análise de risco. Também ao Paulo Knus, que é diretor do Museu Histórico Nacional, por terem vindo conversar com a gente na noite desse domingo. Infelizmente, um assunto tão difícil para todos nós. Obrigado, gente. Boa noite. Antes de encerrar, tem um recado. Nessa segunda-feira a gente vai exibir na Globo News um documentário, um Globo News especial sobre justamente o Museu Nacional. Vai ser às 11h30 da noite, pelo horário de Brasília. Agora são meia-noite e dois minutos, pelo horário de Brasília. Obrigado pela sua companhia. Nós fizemos uma edição especial do Jornal das 10, com duas horas de duração, infelizmente, para mostrar esse incêndio. Uma boa noite para você, uma boa semana. A gente se vê por aí. Jornal das 10 Apoio Renault Captur Design à Primeira Vista XP Investimentos Acessoria de verdade sem custo Abra sua conta Novas lentes multifocais Varilux X-Series Experimente O Mint Existe uma o Mint para cada momento de sua vida Exape Descubra o seu lugar Acessoria de verdade sem custo Acessoria de verdade sem custo Acessoria de verdade sem custo Acessoria de verdade sem custo